Então, uma aula mais restaurativa, vamos começar hoje sentados, as nossas perninhas depois, no final, a gente pode colocar para cima, se quiser, ou pode relaxar com elas para baixo, então, vamos, eu vou começar, vou só sentar ali. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma prática de Yoga do Capo. Vamos nos sentar em uma posição confortável, os joelhos tranquilamente cruzados à frente do corpo, coluna ereta, mas sem trazer pressão para a lombar, venha trazendo a sua mente, acalmando a sua mente, olhando para frente, os braços soltos sobre suas pernas, sobre os seus joelhos, venha fechando os seus olhos, inspiramos e expiramos com tranquilidade, venha trazendo a sua mente para o seu agora, esse momento que você escolheu com tanto carinho para estar com você, para você e por você. Perceba os ruídos que estão à sua volta, mas não se apodere deles, venha respirando com tranquilidade, acalmando o seu corpo, relaxando as estruturas. E a cada expiração venha trazendo mais tranquilidade, relaxando as tensões, soltando o peso das das responsabilidades, das tarefas e das necessidades que trazemos no dia a dia. Então, passamos a inspirar e expirar apenas pelas narinas, inspirando profundamente. e expiramos também pelas narinas, fechando ligeiramente a garganta, fazendo um barulhinho como se quisesse embaçar um vidro ou uma janela. Inspira bem profundamente, tranquilamente, e expiramos bem devagar, pressionando um pouco a garganta, o alto da garganta, fazendo aquele barulhinho pelas narinas, como se quisesse embaçar um vidro, sem pressa. Estamos respirando em Ujjayi Pranayama, esse Pranayama é valioso para tranquilizar a mente, relaxar as tensões do corpo, as ansiedades do dia a dia. É muito bom para casos de insônia. Se você tiver dificuldades para dormir, respire em Ujjayi Pranayama, algumas vezes que o sono chegará. é muito bom para vocês. E aí Abrindo seus olhos, venha se conectando com o seu corpo. E então, vamos levantar os braços pela frente do peito até a altura dos ombros, mãos bem abertas, dedos das mãos bem abertos. Como esfriou um pouco, muito rapidamente, vamos aquecer um pouco essas estruturas. Abram e fechem os dedos das mãos, abraçando o polegar. Abra e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Mantendo os dedos fechados, mãos fechadas. Abraçamos o polegar, todos os dedos abraçando o polegar e fechados, mãos e soquinho. Vamos girar os pulsos, os punhos para fora. Agora, numa rodinha, giramos os punhos para fora. Isso. Invertemos o movimento, braços esticados, giramos os punhos para dentro. Abra os dedos das mãos, paramos o movimento. Expirando, os braços descem. Inspirando novamente, os braços sobem até a altura dos ombros. Virem as palmas das mãos para cima. Dobrando os cotovelos, tragam a ponta dos dedos para os seus ombros. Então, num movimento de rotação, vamos abrir o peito, girando o ombro para fora. Os dois, girando os cotovelos para fora. Inspira, abre o peito. Expira, junta os cotovelos. Inspira, abrimos o peito. Inspirando, juntamos os cotovelos. Mais uma vez, expirando, abrimos o peito. Inspirando, juntamos o cotovelos. Então, invertemos o movimento. Ao contrário. Vamos aquecer essa estrutura dos ombros. Mais um movimento nessa intenção. E paramos com os braços esticados à frente. Alternadamente, traga uma mão ao ombro, a mão direita. Inverte a mão esquerda. Mão direita ao ombro. Mão esquerda ao ombro, estica à direita. E assim vamos. Inspirando e expirando. Mais dois movimentos. Paramos com os braços esticados à frente. Palmas das mãos para baixo. Expirando, descemos as mãos sobre os joelhos. Trocando o cruzar das pernas. Apoiem as mãos para trás dos glúteos. E daí se inclinem. E trocamos o cruzar das pernas. Olha só. Isso já é um movimento para fortalecer o abdômen. Dona Marisa e seu Deraldo, se for difícil fazer esse movimento, façam no chão mesmo. O restante não tem desculpa. Ó. Inclinando para trás, pernas para o alto. E vamos fazer a troca. Ok? Isso. Inspirando. Sobe os braços pelas laterais para o alto da cabeça. Inspira, cresce. Leva os dedos para o teto. Olhar para frente. As orelhas ficam entre os braços, sem tensionar o pescoço. E na expiração, venha inclinando o seu quadril, levando os braços, o tronco e a cabeça na direção do tapete. Solta, solta a cabeça, sem forçar. Dona Marisa, sem forçar, mas alongando toda essa coluna. Solta e relaxa nos braços. Só descer, Dona Marisa. Só deixa o braço... Isso. Leva para o tapete. Relaxa. Relaxa. Deixa a gravidade agir. E a cada expiração, venha relaxando as tensões da sua coluna, as tensões ali da região lombar. Colando o queixo no peito, devagar, venha desenrolando a coluna, a vértebra por vértebra, subindo o tronco. E por último, sobe a cabeça. Esticamos, agora, as pernas à frente. Primeira direita, depois esquerda. Devagar. Dê umas batidinhas nas suas pernas, para voltar à circulação. Vamos fazer o aquecimento dos pés. As mãos apoiadas na parte de trás. Atrás, logo atrás dos seus glúteos. Fazendo uma firmeza, mais um descanso para a sua lombar. Então, vamos fazer... Eu vou ficar de lateral para vocês poderem me ver. Vou tirar a minha meia para vocês verem meu pé. Vamos... Pés, ó. Um lado, lado do outro. Vamos ativar os pés. Ponta dos dedos... Os dedos dos pés para o seu rosto. Pés ativos. Ponta dos pés na direção do tapete. Pés em ponta. Aumentem a curva dos seus pés. A curva da planta dos pés. Força. Intensidade. E voltem os dedos dos pés para o rosto. Pés ativos. Contraiam a musculatura das pernas. Pernas bem esticadas. Respiração livre. E pés em ponta. Levem a ponta dos dedos dos pés a partir do dedão para o tapete. Curva nesse pé. Quem sentir que está queimando a canela, aproveite. Isso é o corpo dizendo que está respondendo aos exercícios. E mais uma vez. Voltem os dedos dos pés para o seu rosto. Tragam bem os dedos dos pés para o rosto. Alinhem os seus pés. Dedinhos apontando para o rosto. Relaxem os seus pés. Afastando as pernas. Numa grande abertura. Quem puder. Grande ou média abertura. Seu Aderaldo, Dona Marisa. O ideal é que os pés fiquem em cima do tapete. Tá? Ó. Isso. Dobrando a perna e o joelho esquerdo. Traga o joelho esquerdo. A planta do pé esquerdo na região da sua coxa direita. E o pé direito fica ativo, ó. Ponta do pé para cima. Virando a coluna na direção do seu peito. Do pé direito. Inspirando. Prece. Alonga a sua coluna. Inspirando novamente. Levamos o braço, os braços juntos para o alto. E na inspiração, leve os seus braços na direção do seu pé. Tocando onde conseguirem. Na perna, no joelho. Se conseguirem segurar os pés, segurem o pé. As mãos chegam juntas. Por último, soltem a cabeça. A cada expiração, venham soltando a tensão do seu corpo, das suas costas. Soltando o pé ou a perna. Inspirando, venham deslizando as mãos pela perna. Com o queixo colado no peito. Desenvolando a coluna. Por último, sobe a cabeça. Virem para frente. Voltem os braços. Voltem o corpo. Trocamos. Esticamos a perna esquerda. Dobramos a perna direita. Tragam a sola do pé direito perto da coxa esquerda. Quem puder encostar a sola do pé na coxa, encosta. Virem o tronco para a sua perna esquerda. O pé esquerdo ativo, com os dedos voltados para cima. Inspira. Eleva os braços para o alto, pela frente do peito. Alonga. Leva os dedos lá para cima, para o teto. E na expiração, venham descendo o seu tronco, inclinando, flexionando o quadril. Na direção do seu pé. Quem puder, pega no pé. Quem não puder, pega na canela. Por último, solta a cabeça. Inspire e expire, relaxando a cada mais, a cada expiração. Seja gentil com o seu corpo, mas exija sempre um pouquinho de esforço. Não fique na zona de conforto. Colando o queixo no peito. Inspirando, vem deslizando as mãos pela sua perna. Desenrolando a coluna, a vértebra por vértebra. Por último, a cabeça. Voltamos o tronco para frente. Estique a perna direita. Subimos os braços pelas laterais até a altura dos ombros. Quebrando nos pulsos, os dedos das mãos sobem para o alto, como se tivesse uma parede de cada lado. Empurra a parede. Alonga os braços a partir do centro do peito. E então, quebre os pulsos para baixo. Alonga os extensores dos dedos. Voltem as mãos, virem as palmas das mãos para cima. Inspirando, os braços sobem para o alto da cabeça. Olhem para as suas mãos. Braços na largura dos seus ombros. Inspirando, alonga, leva as mãos lá para o teto. E na expiração, levem os braços, o tronco, para frente no tapete, até o chão. Devagar. No seu limite. Por último, soltem a cabeça. Relaxem os braços. Os pés ficam soltos. Relaxados. Nesta postura, vamos sentir a parte interna das pernas. Esse alongamento é muito importante. Aos pouquinhos, vamos soltando toda essa estrutura e vem relaxando, expirando e soltando e relaxando. Aos poucos, essas tensões vão sendo dissolvidas e colando o queixo no peito. Inspirando devagar, vem deslizando as mãos juntas pelo chão e desenrolando a coluna, subindo o tronco, vértebra por vértebra, por último a cabeça. Juntamos as pernas e coluna, subindo o tronco. Juntamos as pernas e joelhos. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. As pessoas, normalmente, é mais difícil fazer no chão as posturas, tá? O trabalho. Quem tiver uma almofada, um bolso, existe um bolso, é isso aqui, ó. Que é um apoio, né? É um dos utensílios de yoga-terapia que a gente utiliza pra pessoas que não têm facilidade de ficar fazendo as posturas no chão, os trabalhos no chão. Mas pra vocês, vocês não têm isso aqui. É como se fosse um rolo, né? Esse aqui tá meio alto, mas é um rolo mais firme e as pessoas se sentam em cima, ó. Por quê? Porque fica mais fácil, né? Menos, fica mais, os joelhos principalmente, fica um pouco mais fácil. Vocês podem ter uma almofada mais firme pra sentar em cima, pra fazer tá, seu Aderaldo. Por quê? Porque dificulta um pouco pra quem tem essa, não tem essa mobilidade toda na coluna, ainda na lombar. Não tem esse alongamento da lombar. Então, quem conseguir levantar um pouquinho o quadril do chão, vai facilitar pra fazer todo esse trabalho. Depois você, ó, veja só. Até pra sentar, acho que é mais fácil, né? Vai ficar sentado, né? Não vai ter tanto sofrimento. E daí não traz tanta pressão aqui na lombar. Então, vocês vão... Ó, veja só. Eu já vi que o seu Aderaldo já ficou melhorzinho. Agora sim. Tá? Isso. Yoga não é sofrimento. A gente vai se adaptando. Então, agora vamos... É... Juntando os joelhos. Isso. Juntando os joelhos e pernas. Juntem as solas dos pés. E deixem cair os joelhos para as laterais. Mas com as solas dos pés unidas. Essa postura é baddha konasana. Em baddha konasana. Trazendo a mão esquerda no joelho direito. Dona Marisa, a senhora que tem esse desvio na coluna. Quando eu falava para a senhora ficar, a senhora fica, tá? Mão direita ao lado do glúteo direito. Com os dedos virados para baixo. Para fora. Para trás, tá? Inspirando. Alongamos a coluna. Expirando. Giramos. Sempre olhando para frente. Dona Marisa olhando para frente. Inspira, alonga. Expirando. Puxamos o joelho esquerdo. Dona Marisa, gira só um pouquinho. Isso. E o restante, puxa fazendo uma rotação com o corpo. Olhando com a cabeça. Girando a cabeça por cima do ombro direito. Respira naturalmente. Inspira, alonga. Retorna os braços. Retorna a cabeça. Os ombros. Tudo bem, seu Deraldo? Não vira muito o pescoço, tá, seu Deraldo? Vai só até o limite do ombro. Não precisa virar muito a cabeça. Colocando a mão direita sobre o joelho esquerdo. Mão esquerda na região do glúteo atrás, com os dedos virados para trás. Inspirando, alonga a coluna para cima. Expirando, puxa o joelho direito, fazendo uma torçãozinha. Tentando olhar por cima do ombro esquerdo. Dona Marisa, bem pouquinho. Isso. Não precisa olhar muito por cima do ombro. Fica assim na lateral só. Respira naturalmente. Respira naturalmente. Gustavo, olha por cima do ombro, Gustavo. Do ombro esquerdo. Do ombro esquerdo. Eu tenho que olhar a minha irmã, que ela está aqui do lado. Ah, entendi. Ela é bebê, hein? Tá bom. Entendi. Inspirando, retorne a cabeça. Retorne os braços. Então, Gustavo, vai fazendo no seu limite. Sem se preocupar muito. Vai fazendo sem, também, sem forçar demais, tá? Faz suavemente. Já que você tem alguma outra necessidade agora, tá bom? Juntamos novamente as pernas e os pés. Pés no chão. Venham se deitando agora. Com as pernas dobradas, os joelhos dobrados. Vamos nos deitando ainda na hora de relaxar. É só para deitar, vamos fazer mais algumas posturas. Vamos fazer seto bandasana. Trazendo os pés, os calcanhares, mais perto dos glúteos, nós vamos levantar o quadril. Primeiro, me escutem. Na inspiração. E vamos descer na expiração, desenrolando a coluna. Mas, ao mesmo tempo que nós vamos fazer esse movimento, nós vamos levar os braços para trás. Inspirando, os braços sobem. Contraindo glúteos e coxas. Expirando, os braços descem. Inspirando, os braços sobem. Então, podem fazer. Vamos começar. Inspira, sobe o quadril. Braços vão para o alto. Expirando, os braços descem. Inspira, sobe o quadril. No seu ritmo, no seu tempo. Expirando, os braços descem. Bem amplo, bem longo o movimento. Massardeando toda a estrutura da coluna. Inspira, sobe. Braços para trás. Expira, desce. Inspira, sobe. Braços para trás. Expira, desce. E uma última vez. Inspirando, sobe, braços para trás. E expirando, desce os braços lentamente para o chão. Ainda com os joelhos dobrados. Na inspiração, subimos os braços para o alto do peito. Mãos, palmas das mãos abertas. Dedos bem abertos. Braços esticados na frente do peito. Na altura dos... Na largura dos ombros. Inspirando, leva as mãos para o teto. Tirando seus ombros do chão. Expirando, volta. Segurando seus cotovelos. Abraça os seus cotovelos. Fazendo um quadradinho. Inspirando. Leve os cotovelos para o teto. E expirando, leve os braços com os cotovelos. Segurando os cotovelos lá atrás da cabeça. Como se colocasse a cabeça numa moldura. Num porta-retrato. Não tem problema se os braços não chegarem. Tentem encostar os antebraços no chão. Inspirem, expirem. Relaxem os ombros. Inspirem, alongando, dando o seu máximo. Levando esses antebraços para longe. Expirando, retornem os braços e antebraços para o alto do peito. Soltem os seus cotovelos. Braços esticados na frente do peito. Palmas nas mãos abertas. Devagar. Na inspiração. Vamos subir as mãos para o teto. E expirando, vamos descer os polegares na direção do chão para trás. Cinco centímetros. Inspira, sobe. Expira, desce cinco centímetros para trás. Inspira, sobe. Alonga. Expirando mais cinco centímetros na direção do chão. Inspira, sobe. Alonga. Expirando mais cinco centímetros. Inspira, alonga. Expirando mais cinco centímetros. Sem pressa. Devagar no seu ritmo. Na sua inspiração e expiração. E quando terminarem, deixem os braços esticados, alongados, lá no alto da cabeça, lá atrás. Se eu der na direção do chão, isso, de cinco em cinco centímetros, até enxergar os polegares no chão. Relaxem os braços e as mãos, lá no chão. Palmas das mãos viradas para cima. Inspira, estica. Expira, desce. Quem não chegou, chega rapidinho. Respira. Devagar. Devagar. Traga as suas mãos para debaixo da nuca. Interlace os dedos das mãos, deixando os seus cotovelos caírem para as laterais. Inspirando. 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 Traga seus pés mais perto dos seus glúteos. Inspirando. Eu trago os joelhos para o peito. E na expiração, leve os joelhos para o lado esquerdo. Passe. Passe a perna, o joelho direito, por cima do joelho esquerdo um pouco, deixando ambos caírem em direção do chão. Isso. Relaxe. Tente manter o ombro direito no chão. Se não, hoje e amanhã. Se não, hoje e amanhã. Junte os seus joelhos no chão, inspirando, traga os joelhos ao centro. E, expirando, leve os joelhos juntos para o seu lado direito, devagar, passe o joelho esquerdo à frente do direito, induzindo o joelho a ir para o chão, relaxe. A cada expiração venha soltando mais as tensões. A cada expiração venha soltando mais as tensões. Inspirando, voltamos os joelhos ao centro, pés no chão. Devagar, voltem os braços ao lado do corpo. Cruzando o tornozelo direito sobre a coxa esquerda. Isso. Abrace a coxa esquerda por trás, tirando o pé do chão, na expiração. E, a cada expiração, venha puxando mais o seu joelho esquerdo na direção do ombro. Quem tiver espaço puder, puxe a perna pela frente da canela. E, a cada expiração, puxe mais o joelho para o ombro esquerdo. Relaxe. Venha soltando o seu ciático. Relaxe. 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 Solta o aluno da perna esquerda. Pé esquerdo no chão. Pé direito ao lado do esquerdo. Cruzando o tornozelo esquerdo sobre a coxa direita. Expirando, coloque as mãos atrás da coxa direita e puxe na direção do seu ombro. Quem tiver espaço, passe as mãos pela frente na canela e continue puxando. Acabem a expiração, o joelho mais na direção do ombro. Se a Deraldo não consegue passar por debaixo, pelo meio da perna, o braço esquerdo, se a Deraldo? E por trás da coxa, entrelaça as mãos, vamos ver. Isso, assim, tá? Perfeito. Soltando as mãos da perna direita, pé direito, um do lado esquerdo, pés no chão. Expirando, tragam as coxas na direção do peito e abracem suas pernas por trás. Expirando novamente, puxem, dobrem os cotovelos e tragam as pernas na direção do peito. E a cabeça sobe, levando a testa nos joelhos, alonga o pescoço por trás. Volte a cabeça, continue puxando as pernas, atire os pés e tente levar os pés lá pra trás sem afastar os joelhos do peito. Isso, puxe, continue puxando as pernas e tenta esticar as pernas, mas sem afastar os joelhos do peito. O ideal é quando os pés ficam tremendo. Força, força, força é só nos braços. Esse alongamento vai direto nas suas costas. Isso é muito bom pra quem tem dor na lombar. Alivia todo, tira, relaxa toda essa estrutura que pode ter ficado com algum ressentimento. Deu seu máximo na inspiração e ir expirando, solta os braços, solta as pernas, pés no chão. Vamos nos preparar para o relaxamento. Mãos ao lado do corpo. Devagar, vamos esticar uma perna depois da outra. Se quiser uma cobertinha, se quem quiser colocar meias, quem quiser colocar mantinha, pode colocar. Feche os seus olhos, não há mais nada a fazer. Venha relaxando. Venha relaxando os dedos dos seus pés. Venha relaxando os dedos dos seus pés. Relaxe o seu calcanhar. Relaxe as suas contorrilhas. Relaxe as suas coxas. Relaxe as suas coxas. Os seus glúteos. Sinta como se o seu quadril se afundasse no tapete. Inspire, expire profundamente, tranquilamente. Como é bom estar comigo. Como é bom estar comigo. Como é bom fortalecendo o corpo. Relaxe as suas costas. Relaxe as suas coxas. Relaxe os seus ombros. Relaxe a sua nuca. Toda a região da sua cabeça O seu couro cabeludo Relaxa os seus braços Os seus antebraços Relaxa os seus dedos O dedão O indicador O dedo médio, o anelar O dedinho Relaxa a palma da mão Relaxa o seu cotovelo Relaxa 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 a parte da frente do seu abdômen Todo o seu peito Vamos lá Relaxa a parte do seu abdômen Onde tem Option Relaxa a parte do seu abdômen Vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde tem Vamos lá Amém. Amém. Relaxa a sua mentira. Solte sua língua dentro da sua boca. Amém. 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 Devagar. Venha mexendo os dedos das mãos. dos dedos dos pés. Comece a se conectar com o espaço onde você está. Sem perder esse estado de paz e tranquilidade que você se encontra. Venha mexendo o seu corpo, espreguiçando toda a sua estrutura. Espreguiça, alongue. Devemos aprender com os animais que se espreguiçam sempre ou com os bebês que se espreguiçam cada vez que despertam o seu corpo. Venha virando de ladinho. Fique mais um pouquinho. Dê aquele abraço em você. Aquele abraço que a gente deve se dar todo dia. Enquanto se sentir preparado, empurra o chão numa das mãos. E venha se sentando. Dá uma posição confortável. Olhos ainda fechados. Mão sobre as suas pernas. Perceba como está a sua respiração. Venha sentindo as batidas do seu coração. Veja como você fica feliz em estar com você. Esse estado de paz é contagiante. E assim o universo quer que expliquemos. Assim o mundo quer ver os seus filhos. Ontem foi o dia internacional da paz. É incorporado no mundo inteiro. E o mundo inteiro parou em meditação. Parou em oração. para que mais paz, mais harmonia possa existir entre todos nós. Não só diante de guerras e conflitos, mas de aquelas coisas no nosso dia a dia. E para conosco mesmo. Para que possamos trazer mais paz para o nosso coração, para as nossas atitudes, para a nossa vida. com um pensamento pleno de gratidão. Vamos agradecer ao dom da vida, a mais um dia de vida, mais uma prática. E assim encerramos a nossa aula. Gratidão a todos. Um desse dia de noite. Fiquem em paz. Namastê.